E aí pessoal, eu vou fazer um vídeo aqui com a Sandra Mas vamos repetir os exercícios para colocar na internet Quem quiser aparecer pode vir para trás, fica com a gente Bora? Pode vir Bora Isso é exemplo para a juventude, para a família, para todo mundo Aqueles últimos exercícios que ele fez com os braços, como é? Aí, como é? Isso, gente, isso é exemplo de saúde para a juventude, para os nossos familiares, para todo mundo Isso é o que todo mundo deve fazer para evitar farmácia, médica, hospital Ah, isso é o que vai passar É o exercício disso Vai para casa, vai para casa 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 Bora, negão. Obrigada.